Aquele dia eu venho ao outro, eu vivo contigo Corinthians, eu dando uma década de volta, eu dando uma gente, o ar e o nosso plano, vamos, vamos, mete mão, vamos, mete mão, vamos para ti lutar. Corinthians! Bora falar agora sobre Moscardo, o volante do Corinthians. Neto trouxe em seu programa, os donos da bola, nessa segunda-feira a notícia de que o Moscardo está vendido para o Chelsea, negócio que pode chegar até 130 milhões de reais. Fui checar essa história e posso contar para vocês que é grande a chance de o Moscardo ser vendido nos próximos dias, mas não para o Chelsea e sim para o PSG da França. Inclusive, quero contar para vocês com exclusividade que o Luiz Campos, que é o diretor esportivo do PSG, já tem viagem agendada para o Brasil, tem conversas avançadas com o escritório do Juliano Bertolucci, que é o maior escritório de futebol do Brasil, quando o assunto é empresário, as conversas são para que esse negócio possa ser fechado ainda em 2023. Nicola, mas não é o Chelsea mesmo? Posso assegurar que não, o Chelsea já contratou recentemente quatro volantes para fazer funções parecidas ao do Moscardo. São eles, só pela ordem, Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, Romeu Lavia, Enzo e o Caicedo. Então, o Chelsea está super bem servido de atletas e descarta por completo contratar o Moscardo. Quem está, de fato, com negociações avançadas com o staff do jogador e deve se acertar com o Duílio Monteiro Alves ainda nesse ano, é justamente o PSG. Informação que eu quero dividir para vocês ou com vocês de forma exclusiva. Bora fechar o vídeo com a principal informação da terça-feira. O Corinthians entrou na parada com o São Paulo ou contra o São Paulo pelo atacante Ferreira do Grêmio. Quem trouxe essa informação foi o Diogo Rossi, jornalista gaúcho, que cobre as coisas de Inter e Grêmio, conseguiu avançar. Só para resgatar, na semana passada cheguei a contar para vocês que Ferreira está se esforçando para jogar no São Paulo. Ele é tricolor de infância, toda a sua família é São Paulina. Embora o São Paulo ainda não tenha chegado a um acordo nem com o Grêmio, nem do ponto de vista financeiro com o Ferreira, havia uma disposição do atacante de 25 anos de idade em se acertar com o tricolor. Não há acordo entre as partes. São Paulo ainda segue negociando com o Grêmio a troca de jogadores. Não se chegou ao consenso. São Paulo também está distante da oferta que o Ferreira tem hoje do futebol mexicano. A entrada do Corinthians nessa parada é recente e tem a ver com o Augusto Melo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que faz parte das tratativas e ela me assegurou que está marcado para sexta-feira um encontro entre o Corinthians, representado pelo Augusto Melo, e representantes do Ferreira. Só para lembrar o Pablo Bueno, que é um empresário que acompanha há bastante tempo. O Ferreira não está no Brasil. Ele viajou para a Europa, chegou a ir para a Ucrânia, nesse momento está na Turquia acompanhando o TT. Então o Pablo Bueno não vai poder participar desse encontro. Um outro sócio dele é quem vai se encontrar com dirigentes do Corinthians. O Timão promete fazer uma proposta para comprar do jogador sem a necessidade de inclusão de atletas, essa história de empréstimo ou troca que o São Paulo está sugerindo, talvez para o Grêmio seja mais negócio do que envolver atletas na negociação. Não há valores, não há cifras definidas, tudo vai ser conhecido a partir de sexta-feira. E eu prometo deixar você por dentro. E tem ajudado bastante o Santos, Mário. Um outro confronto importantíssimo na rodada é simplesmente, Bruno, Vasco e Corinthians. Vasco ganha, 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 ganha e ainda está nessa briga maldita também, né? Lili, o Corinthians se complicou nessa vida, né? Está com um clima péssimo com torcida, muita pressão em cima dos jogadores e vem de uma pancada na última rodada. É exatamente isso, Mário. Situação complicadíssima. O torcedor estava até animado depois daquela vitória, até parece que faz muito tempo, né? Foi antes da data FIFA a vitória diante do Grêmio. Parecia ali que o Corinthians iria se reerguer na tabela. Ouvi até alguns torcedores falando, quem sabe ali conseguir beliscar uma vaguinha numa pré-Libertadores. Mas aí volta da data FIFA, esse vexame ali na Neoquímica Arena, 5x1 diante do Bahia. Agora, esse jogo complicado em São Januário, na noite de hoje, com o desfalque importantíssimo do Gil, né? Que ele teve algumas críticas durante a temporada, mas vem sendo um defensor importante, porque também está marcando gols, mas ele não entra em campo, vai cumprir suspensão. Mesmo assim, está com toda a delegação lá no Rio de Janeiro. O Mano Menezes decidiu manter toda a equipe unida aí nessas três últimas rodadas, que são importantíssimas para o Corinthians. Desfalques no Departamento Médico, Fausto Vera, Matias Rojas, o Mosquito e o Rony. Eles não viajaram, tá? Seguem em tratamento aqui no Departamento Médico do CT Joaquim Grava. O Corinthians reconhece que esse jogo é muito importante, que é sim, como a torcida costuma falar, o jogo da vida, o jogo mais importante dessa temporada para o Corinthians tirar esse pesadelo. Pesadelo não, já é uma realidade, que o Corinthians corre risco de cair para a Série B, assim como outros cinco clubes ali que disputam na parte de baixo dessa tabela. Inclusive, o experiente veterano Renato Augusto falou sobre a importância da partida de hoje. Vamos ouvir. É usar o último jogo como aprendizado. Tivemos alguns erros cruciais, então, aprender com isso, claro, dói. Mas a gente não tem muito tempo para lamentar. É dar uma boa resposta no jogo, para que a gente possa sair vitorioso e realmente, de vez, respirar e ter um pouco mais de tranquilidade. É um jogo decisivo, eles também estão pressionados, então, saber usar esses detalhes a nosso favor para, como eu falei, a gente sair de lá com a vitória e poder respirar. O torcedor espera aí, né, que o Corinthians faça a sua parte em campo, porque, como você acabou de falar, Mari, está muito difícil o cálculo ali na parte de baixo da tabela, né? Você tem que contar com os outros clubes. O Corinthians, por exemplo, se não vence hoje, a combinar com o resultado de outros rivais ali na parte de baixo, pode terminar essa rodada na zona de rebaixamento. Então, por isso que o torcedor quer que o jogador se entregue em campo, porque aí, eu falei na primeira entrada e vale repetir, né, no dia 28 de novembro de 2007, o ano em que o Corinthians caiu para a Série B, nessa mesma data, que se repete hoje, o Corinthians enfrentou o Vasco no Pacaembu, precisava de uma vitória simples ali para fugir desse risco de rebaixamento, mas o Vasco acabou ganhando pelo placar de 1x0, com o gol do Allan Kardec, então, foi um ano muito difícil para os corintianos, e é claro que eles não querem que essa história se repita agora, em 2023, apesar de ter sido um ano bem complicado, bem sofrido para o torcedor. Observado, não vai fugir disso. O número de vitórias pode ser decisivo no atual campeonato. Se você observar a situação do Bahia, é que o Bahia ganhou algo... Veja bem, o Bahia fez um 5x1 no Corinthians, o Corinthians só tinha uma derrota em casa. Só tinha uma derrota em casa. Aí tomou de 5. O campeonato é loucão, cara. É. O Bahia tem 11 vitórias, mas 41 pontos. Mas aí eu acho que, assim, eu coloquei o lado do Vasco nessa conta aí da Deprê, mas eu coloco um ponto do lado do Corinthians da Deprê, que vou jogar até para a Lili, que é o seguinte, se o Vasco perde, a torcida não está no ponto, claro que ela está preocupada, está tensa e tal, mas não está no ponto de rusga. Eu ia falar exatamente isso. De brigar com o elenco, de quebra-quebra, de violência que a gente não apoia. Sobre quem está encorpado nessa briga ou não. É, o do Vasco é tipo assim, caramba, vamos gente, dois jogos, bora. O Corinthians, Lili, se perde, o clima já é de assim, ou joga por amor, ou joga por temor. Se cair, alguém vai ter que pagar. O clima já é completamente diferente do lado do Corinthians. Exatamente. Por isso que esse jogo é tão importante, o torcedor espera que venha a vitória, porque assim, nessa reta final é pensar jogo a jogo, mas não se esquecer do amanhã. Qual que é o amanhã do Corinthians? É sábado na Neoquímica Arena e contra o Internacional. Também é uma briga direta na parte de baixo da tabela. Porque vamos supor que o Corinthians não vença hoje, o Internacional perca do Cuiabá, então os dois vão duelar no sábado na Neoquímica Arena diretamente, porque o Internacional está a dois pontos acima do Corinthians. Ou seja, se o Corinthians vence, consegue passar o Internacional. Se o Internacional vence, se afasta ainda mais do Corinthians na tabela. Então assim, a situação é complicada e eu estava até falando na semana passada, antes da eleição, ah, o clima está pesado, passou a eleição, parece que vai acalmar, mas não, tá? Por parte da torcida, a cobrança é grande, eles vêm cobrando já faz tempo, há muito tempo e hoje se deram conta de que realmente a situação do Corinthians é complicadíssima. empatar com o Vasco fora de casa é? É, o Corinthians chegaria a 45 pontos. Chegou nesse momento de comemorar empate contra o time que está brigando no empate. Não, é, não salva, mas pelo menos ele não é ultrapassado pelo Vasco, né? Mas aí ele tá, ele fica com 45. Ah, ele vai precisar de uma vitória. E recebe o Inter. E depois sai para jogar contra o Curitiba. Porque o Corinthians empatando, ele não é alcançado nem pelo Bahia se ele vence. É importante. É que o Corinthians talvez tenha facilidade do último jogo contra o Curitiba, contra um adversário que já se desmobilizou, né? Já demitiu o técnico, tudo. Ô, Lili, você acha que o Corinthians assinaria o empate? Agora, agora! Você tá com a caneta. Isso, agora! Acho que sim, acho que assinaria porque para jogar fora de casa, o Corinthians não vem fazendo campanhas excelentes nessa temporada jogando fora, então qualquer meio pontinho agora ajudaria. O que o torcedor não quer nem pensar é o Corinthians voltar para cá sem nenhum ponto. Então, acredito que sim, que o Mano assinaria. São três lutas que o Corinthians tem pela frente e é claro aí que o torcedor espera que o Corinthians volte com os três pontos ou pelo menos com um ponto para ajudar nessa reta final. E aí, só para devolver aí para vocês, mexeu tanto com a confiança dos atletas do 5x1 que mudou a agenda do Corinthians. Estava programado para treinar na segunda-feira e viajar para o Rio de Janeiro. Aí o Mano Menezes preferiu treinar domingo, já ficar no Rio de Janeiro e fazer o treino de segunda-feira lá para se preparar 100% para a partida de hoje à noite. Lili, obrigada. Boa sequência de trabalho para você porque a gente precisa agora encerrar nosso SportsCenter. É bom 59. depois a gente fritar a cabeça com contas aqui. Partiu o simulador agora. E aí